E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar mais um videozinho sobre o Darkness Rises E nós vamos falar hoje de essência, essência e atributos básicos Então vamos lá Então, pra gente conseguir as essências, o modo mais simples é concluindo o estágio Acredito que não o mais simples, acredito que fora alguns baús que a gente ganha como prêmio Em outras partes do jogo, é no estágio o principal local pra gente conseguir as essências Que são esses carinhas aqui As essências elas estão sempre vinculadas às expedições, principalmente a expedição semanal Que pra gente concluir a expedição semanal a gente precisa algumas vezes conseguir uma quantidade determinada de essência Também dá pra usar, é muito comum o pessoal usar, eu também uso o bilhete de conclusão pra conseguir essa essência Quando eu não tô com paciência de deixar o jogo no automático pra ele conseguir sozinho Também dá pra utilizar o bilhete de conclusão pra conseguir equipamentos E principalmente, eu utilizo principalmente pra cumprir as missões, a quest da expedição semanal Pra utilizar a essência, a gente vai vir aqui no personagem, vai vir em essência E aqui a gente vai encontrar os atributos básicos do nosso char Que são o ataque, a defesa, o ponto de vida A ativação do crítico, diminuição de dano e penetração de defesa Aqui são os nossos atributos básicos Aqui os meus atributos básicos estão, vamos dizer, todos carregados Tá tudo com as barrinhas azuis Então eu vou poder aumentar pro nível máximo Qual é o nível máximo que está agora, no caso, não é o nível máximo dos atributos Não é o final, não Não quer dizer que ele vai só até o 55, ele vai mais Acredito que até o 100, eu não tenho certeza Se eu tiver informação errada, alguém pode me corrigir aí embaixo, não tem problema E aqui eu vou aumentar o nível máximo, ele vai como se fixasse no nível 55, na verdade E aumentando ali pro nível máximo, que era o 55 Ele aumentou todos os atributos, inclusive aumentou o poder do meu char E aqui como tá um pontinho vermelho Vamos botar o pontinho vermelho aqui no meu atributo Eu quero dizer que eu tenho mais essências que eu posso aumentar, que eu posso preencher esse atributo Vamos lá Tudo que eu consigo aumentar aqui Beleza, eu montei Dependentação de defesa, diminuição de dano, apresentação de defesa Não completou todos porque eu não tenho essência suficiente Então pra eu conseguir mais essências Aqui no lado dos atributos ele já me diz Qual a essência que tá faltando E a quantidade que eu preciso E aonde que eu consigo Eu clico ali naquele maisinho E aqui eu vou ter a origem Da onde que vem essa essência Aonde que eu consigo essa essência Aqui tá dizendo os três estágios que eu consigo essa essência Aqui o último tá em azul escuro Tá apagado porque eu ainda não cheguei nesse estágio na campanha Ali na aventura Mas ele diz os outros estágios que eu consigo encontrar a essência Aqui diz pra eu vender também a essência Mas eu não vendo a essência Não aconselho vender a essência Porque é muito importante pra melhoria do char E na verdade do atributo do nosso char Então galera Era isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você quer continuar tendo dicas Hoje foi um videozinho rapidinho Se você quiser continuar tendo dicas do Darkness Rise De outros jogos Inscreva-se no canal Não esqueça de curtir o vídeo E pode comentar o que você quiser ali Nos comentários do vídeo Então fiquem com Deus E até a próxima Valeu